O meu nome é Diego Henrique, sou investigador no Instituto Superior Técnico, no IDMEC e hoje vamos cumprir um milestone que esperamos há muito tempo que é testar os nossos bolsões atmosféricos ligados a uma asa voadora em vez de largarmos algo que cai no chão, esse é algo que vai ter connosco e esta é a primeira vez que o vamos fazer com o apoio deste contexto que nos ajuda na regulação e também nos meios. Alexandre Boutinho, investigadora do Instituto Superior Técnico, IDMEC e vimos aqui testar então esta ascensão com a grande ajuda do exército esperamos que isto possa vir a ser um meio a ser utilizado pelo exército pelas forças armadas, seja para comunicações de longo alcance seja para uma vista aérea como se fosse o satélite a pedido e muito agradecemos ao exército desta oportunidade Música 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 Música